Música Este mundo só tereis aflição As lágrimas, as lágrimas morrerão Meu Jesus, em prometer, enxugar as lágrimas Consola o meu coração Ó lágrimas, até quando olharás teu rosto triste Meu Jesus prometeu que jamais falhará As lágrimas, ele enxugará Nos movemos de tristeza desta vida As lágrimas não se cansam de rolar Com os meus olhos molhados eu imploro Jesus vem enxugar Com os meus olhos molhados eu imploro Jesus vem enxugar Ó lágrimas, até quando olharás meu rosto triste Meu Jesus prometeu Meu Jesus prometeu e jamais falhará As lágrimas, as lágrimas, as lágrimas ele enxugará Oh lágrimas, oh lágrimas, oh lágrimas Oh lágrimas, oh lágrimas, até quando molharás Meu Jesus vem enxugar as lágrimas, oh lágrimas, as lágrimas ele enxugará As lágrimas, oh lágrimas, as lágrimas ele enxugará Ó lágrimas, as lágrimas ele enxugará As lágrimas, as lágrimas ele enxugará Obrigado.